Logo cedo eu pego na estrada Pra não ter porém Pra não ter noite passada Pra não ter ninguém Atrás, mais ninguém Vou pra quem vai me ver Noutra cidade, no norte da saudade Que eu vou ver, meu bem, meu bem, meu bem Vai me ver noutra cidade, no norte da saudade Que eu vou ver, meu bem, meu bem, meu bem Eu bem, eu bem, meu bem, meu bem Tchau 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 Vai me ver noutra cidade, no norte da saudade Que eu vou ver, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. Vai me ver noutra cidade, no norte da saudade Que eu vou ver, meu bem, meu bem, meu bem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau